Tudo bem? Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e eu gostaria desse vídeo lhe falar sobre a importância de beber água. Talvez você nesse exato momento tenha pensado, doutor, um assunto tão manjado, tão repetitivo, eu não aguento mais ouvir falar que é importante tomar água, pois é, é tão falado, é tão manjado, porém muito pouco praticado, e eu gostaria que você levasse este vídeo muito a sério para o seu próprio bem, para o bem do seu próprio organismo, e se você até hoje não levou a sério o que muitos profissionais falaram, eu gostaria que você ouvisse hoje da boca de um especialista sobre a importância de beber água. Saiu um último estudo, um estudo muito interessante, que mostrou que a quantidade da ingesta de água por dia, por parte do brasileiro, água pura, eu me refiro, é entre 300 a 400 ml por água por dia. Isso é um número irrisório, isso é inaceitável essa quantidade de água pura ingerida por dia. E sabe qual é a justificativa? Isso eu escuto todos os dias. Doutor, eu não tenho sede, eu não sinto sede. Sabe qual é a minha resposta? O corpo nosso é muito resistente. Quando você estiver com sede, você já estará com um certo grau de desidratação. Você ouviu bem? Se você sentir sede, você já está desidratado. As suas células já estarão murchas. E isso fará com que o seu sistema circulatório, o seu sistema cardíaco, terá que trabalhar de forma totalmente desordenada do normal, para poder manter o equilíbrio, porque desidratação para o corpo é algo muito maléfico. E quanto que eu devo beber de água por dia? Eu vou lhe passar um dado agora, bem fácil de você entender. Sem você fazer força, você perde entre um litro e meio a três litros de água por dia. Através de onde? Da urina, do suor, da respiração e do líquido nas fezes. Se você pede entre um litro e meio a três litros por dia, o mínimo, o mínimo, e eu repito de novo, o mínimo aceitável de água por dia que deve ser bebido é um litro e meio de água por dia. Eu deixo de fora e faço exceção para dois grupos. Pessoas que têm problema sério cardíaco, que têm insuficiência cardíaca congestiva, isso eu deixo para os cardiologistas orientarem a quantidade de água para ser tomada. E para as pessoas que têm insuficiência renal grave, que estão em tratamento ou em hemodiálise, isso também eu deixo para os nefrologistas orientarem a quantidade de água que eles podem ou não tomar. Mas pessoas normais, pessoas sem esses problemas, o mínimo é um litro e meio de água por dia. Antes de eu falar alguma coisa na minha parte digestiva, vou citar alguns benefícios da água. Primeiro, tem muitas pessoas que estão sempre cansadas, que até referem que têm pouca energia. Você sabia que muito disso é de você tomar pouca água? Você sabia que quando você toma pouca água, água, o coração, ele tem uma sobrecarga para trabalhar, para poder jogar o sangue oxigenado para os demais órgãos e para oxigenar as células do corpo? É como você usasse um carro trabalhando com pouco óleo. O motor ia sofrer para trabalhar. É a mesma coisa a parte do coração. Então, com isso causa um cansaço, a famosa pouca energia. Então, se você tem pouca energia, tome mais água. Tomar água previne crises de enxaqueca e diminui os riscos de cefaleias repetitivas. Tomar água melhora a imunidade. Não é que vai produzir anticorpos se tomar água, mas tomar água melhora a qualidade dos seus anticorpos, que são os responsáveis pelas defesas do nosso organismo, para prevenir infecções. Tomar água previne cálculos renais. Tomar água é ótimo para a pele, hidrata. Tomar água previne acne, espinhas e melhora a qualidade das estrias e celulites, que são tão temidas pelas mulheres. Eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa e lhe dizendo que tomar água vai fazer desaparecer celulite ou estria. Não. Mas melhora a qualidade e o aspecto das estrias e da celulite. Tomar água melhora a parte circulatória. E com isso você terá menos os famosos inchaços. Ah, parece que eu estou inchado no final do dia. Parece que eu estou sempre inchado. O meu corpo está inchado. Isso quer dizer que você está retendo sódio. E quem toma bastante água não retém sódio. Eu poderia citar muitos outros benefícios, mas paramos por aqui. Mas da parte digestiva e parte intestinal. Primeiro de tudo, tomar água de manhã em jejum é mito? É importante? Devo tomar ou não? É um hábito importante. Não é um hábito obrigatório. Mas eu sugeriria que todos tomassem entre 150 a 200 ml de água, temperatura ambiente, não água fria. Todos os dias quando levantasse. Por que isso é importante? Primeiro, a água. Ela não tem calorias, ela não tem gorduras, ela não tem carboidratos, ela não tem açúcar. E você tomando essa água, você está sinalizando o início do funcionamento do trato gastrointestinal. Porque enquanto nós estamos dormindo, o trato gastrointestinal está trabalhando de forma muito lenta. E essa água sinaliza que ele deve iniciar um funcionamento e um funcionamento adequado. Outra coisa, ingerir água previne o famoso mau hálito. Ou o termo técnico que é halitose. Sempre que você fala em mau hálito, as pessoas, a primeira coisa que citam, até médicos não especialistas, ah, o problema é do estômago, é refluxo, até existe sim causas de halitose, de mau hálito por causa do refluxo. Mas pra mim, a primeira coisa, quando alguém me diz que tem mau hálito, a primeira coisa que eu digo e afirmo, você deve tomar pouca água. Quando você toma muita água, você melhora a quantidade de saliva. E a saliva, numa quantidade adequada, ela expulsa bactérias que causam esse odor forte na boca. E isso aí evita o mau hálito. E pra parte intestinal? É importante tomar água com o intestino? Eu só vou citar um exemplo pra vocês. Vocês sabiam que na metade da década passada, quando estavam-se recém começando a surgir os primeiros laxantes, quando internavam no hospital pessoas com intestino preso, geralmente mulheres, que estavam muitos dias sem defecar, e não tinha muito o que utilizar, sabe o que os médicos faziam? Passavam a sonda, ou até o estômago, chamada sonda nasogástrica, ou sonda até a parte do início do intestino delgado, chamada sonda nasoentérica, e despejavam por essa sonda água, dois a três litros d'água. E aí o intestino começava a funcionar. Aí que começou os estudos sobre a importância da água pura, pro bom funcionamento do intestino. Quando me chamam pra dar palestras sobre a parte do intestino preso, ou intestino preguiçoso, ou o termo mais correto, que é constipação intestinal, uma das coisas que eu mais me detenho é sobre falar sobre a água. Quando algum paciente, ou paciente masculino ou feminino, geralmente é do sexo feminino, com intestino preso, e vem na clínica privada me procurar, eu perco um bom tempo falando sobre a água. Água pura. A água pura é a que mais tem capacidade de todos os líquidos de alcançar o intestino grosso, que é a parte distal do trato digestivo, e lubrificar e fazer o seu intestino funcionar muito bem. Logo, tome muita água, você que é constipada. No mínimo, um litro e meio de água por dia. Uma dica, pra você que não é acostumado a tomar água. Eu sempre digo que água é hábito. Eu tomo três litros de água por dia facilmente, porque é um hábito. Você que não é acostumada, pega essas garrafinhas de 500ml, de meio litro, e aonde você for, você carrega contigo. Sugestão. Das sete da manhã até o meio-dia, uma garrafinha de 500ml. Do meio-dia, às 17 horas, às cinco da tarde, uma garrafinha de 500ml. E das 17 horas, até você dormir, mais uma garrafinha. Você vai fechar um litro e meio. Só que você tem que medir, porque você tendo uma meta, você sabe a quantidade certa pra tomar. E depois de um mês, você tomando um litro e meio, aumente em 500ml, pra poder chegar nos dois litros de água. Esse é o meu conselho. E apenas a última dica. Será que eu estou tomando a quantidade de água ideal, pro meu corpo? Que é uma dica bem simples, interessante. Cuide a sua urina. Se a sua urina, se o seu xixi estiver branquinho, ou estiver com o amarelado bem clarinho, a quantidade de água está correta. Porém, se estiver amarelo escuro, ou um pouco turvo, quer dizer que ainda você está tomando pouca água. E a concentração de ureia na sua bexiga, que vai eliminar a quantidade de água que você tomou, e todas as toxinas, ainda vai estar aumentada e vai manter essa urina amarelada. Então, cuide a sua urina. E sobre intestino preso, eu sou apenas o início de uma propaganda. Nós estamos criando um módulo, um supercurso de constipação intestinal. Um curso que vai abordar tratamentos atualizados. O que é constipação intestinal? Quem deve fazer algum tratamento antes de começar a tratar? Isso logo nós vamos apresentar pra você. E eu convido você que não se cadastrou ainda no nosso Planeta Intestino, fazer o cadastro pelo site www.planetaintestino.com.br ou aqui pela página do Facebook Planeta Intestino. Na parte de cima, descadastra-se. Você clica ali e coloca o seu e-mail pra você fazer parte do nosso grupo reservado. Nós chamamos o nosso grupo VIP. Nós enviamos vídeos e posts reservados que não são apresentados para o público em geral. Eu agradeço pela sua atenção. E até o próximo vídeo.